Galerinha, recentemente eu descobri uma nova função aqui no Brick Heaven, que você provavelmente ainda não viu, né? Literalmente, essa nova função possui um grande benefício para os jogadores do Roblox, e tipo, quase ninguém percebeu. Então, neste vídeo eu vou mostrar tudo sobre essa nova função aqui no Brick Heaven. Eu tô aqui na minha casa do Brick Heaven e vou vir aqui na rua, porque parece que eu vou ter uma nova vizinha aqui no Brick Heaven. Deixa eu ver quem que é. E olha só, gente, parece ser uma garota super descolada. Deixa eu ver aqui que tem um outro jogador ajudando ela a fazer a mudança aqui no Brick Heaven. Pera aí, gente, eu vi isso mesmo, tipo, o cara pegou uma maca do hospital e levou pra dentro da casa da menina. No mínimo, isso me pareceu um pouco suspeito. Como eu sou curiosa, deixa eu ver isso um pouquinho mais de perto, né, gente? E olha só, a garota colocou um celular em um chroma key e tá fazendo dancinhas pras redes sociais. Será que eu sou vizinha de uma famosa aqui no Brick Heaven? Eita, gente, chegou aquela outra jogadora aqui no Brick Heaven e, tipo, essa garota que tava fazendo vídeo aqui na rua saiu correndo pra dentro da casa dela. Oxi, teremos treta com essa nova vizinha aqui no Brick Heaven. Vamos falar, né, gente, Brick Heaven sem treta não existe, né? E isso tá ficando cada vez melhor. A garota foi na porta com aquele item e disse aqui, Você achou que iria se esconder de mim? E a minha vizinha fechou todas as cortinas, mas eu fico aqui pensando, Se essa garota ficar o dia inteiro na porta dela, como vai ficar o cara da mudança? Porque, tipo, ele tá lá dentro. Aquela jogadora disse aqui, Você só fez aquilo pra ganhar dinheiro em cima de mim e depois joga toda a sujeira no ventilador, sua broaca. Todos vão saber quem é você de verdade. E olha só, a garota saiu na sacada e jogou um balde de água na cara da garota. Eita, que isso não vai dar bom não, hein? E olha só, aquele jogador aproveitou da situação e saiu correndo com a mudança. É, se eu fosse ele, eu literalmente iria fazer o mesmo. Eita, gente, a garota tá vindo aqui na porta de casa. E ela disse aqui, Você conhece essa garota dessa casa aqui? E eu disse aqui, Eu não conheço não. E olha só o que ela disse, Essa daí é uma vaca aproveitadora. Toma cuidado com ela. Eita, a garota voltou pro carro e foi embora. Mas o que será que aconteceu pra essa garota vir aqui na casa da minha nova vizinha e fazer esse barraco? E olha só, A minha nova vizinha tá vindo aqui. E ela disse aqui, A maluca já foi embora? E eu disse aqui, Acho que sim. E ela disse aqui, Se ela voltar, me avisa. E eu disse aqui, Pode me dizer o porquê ela tá tão brava com você? E ela disse aqui, Ah, não é nada não. Ela é maluca mesmo. Gente, tem alguém ali naquele arbusto. Espera aí. Eita, tem mesmo. E olha só, Ele disse aqui, Sim, é verdade. É ela mesmo. E eu disse aqui pra ela, Você viu? E ela disse aqui, Viu o quê? E eu disse aqui, Tem alguém naquele arbusto. E parece que tá te vigiando. E ela disse aqui, Não acredito. Eles literalmente conseguiram me achar. E eu disse aqui, Quem? E ela disse aqui, Corre senão eles vão me pegar, gente. Que doideira é essa? Não tô entendendo nada. E ela disse aqui, Corre senão eles vão te pegar também. Eita, Eu é que não quero ficar aqui. Então eu vou pegar o meu carro mais rápido aqui no Brick Ave, E vai ser esse aqui. Agora eu vou aumentar a velocidade e colocar um turbo nível 2. E a garota voltou pra trás e entrou aqui no carro. E eu disse aqui, Agora me fala o que você fez de errado pra querer te capturar. E ela disse aqui, Eu não sei se eu posso confiar em você ainda. E eu disse aqui, Se você não confia em mim, Por que entrou dentro do carro? E ela disse aqui, Que desespero. É gente, Ou essa garota fez uma coisa muito errada, Ou ela é muito famosa aqui no Brick Ave, E as pessoas querem pegar ela. E eu disse aqui, Pode confiar, Eu não sou nenhuma maluca. Já você, Eu não sei dizer, né? Gente, Olha só o que essa garota disse, Eu só vendi Robux falso. E ela disse que só ainda. Se eu fosse essas pessoas, Eu iria ficar muito brava também. E eu disse aqui, Por que você não devolve o dinheiro deles? E ela disse aqui, Isso é mais complicado do que você imagina. E eu disse aqui, Isso tem a ver com aquela garota. E ela disse aqui, Sim, Ela que teve ideia do Robux. Eita, Agora eu entendi a situação. Essa garota aqui, Deve ter ganhado muito dinheiro com aquelas coisas. Só que descobriram a verdade. E eu tô achando que ela botou a culpa nessa outra garota. E eu disse aqui, Mas por que ela tá brava com você? E ela disse aqui, Eu peguei todo o dinheiro quando descobriram. Oxe, Essa aí é literalmente doidinha de tudo mesmo. Pegar o dinheiro da garota e fugir, Aí já é doideira demais. E eu disse aqui, Mas o que você fez com o dinheiro? Gente, Tem que rir de uma coisa dessa? Ela disse aqui, Me roubaram. E eu disse aqui, Mas e agora? O que você pretende fazer? Vai ficar fugindo? É, Ela não disse nada. E eu disse aqui, Que tal participar de uma corrida que tem aqui no Brick Heaven? E ela disse aqui, Que corrida? E eu disse aqui pra ela, Aqui no Brick Heaven temos uma corrida todo sábado. E quem ganha o primeiro lugar, Ganha uma bolada. E talvez você possa ganhar, Desde que você saiba dirigir. E ela disse aqui, Uau, Eu não sabia dessa. Eu amo correr. Eu acho que essa bolada vai ser minha então. E eu disse aqui, Então corre, Porque daqui a pouco é a corrida. Eita, É agora ou nunca, né? E ela disse aqui, Me empresta o seu carro? E eu disse aqui, Eu posso até te emprestar, Mas eu vou junto, Só por precaução. E ela disse aqui, Ok, Então vamos lá. Eita, Minha filha tá correndo demais, hein? Vai bater meu carro não, hein? Sou doida. É, gente, Chegamos aqui na pista de corrida. Vamos ver se ela vai querer ganhar mesmo, né? E olha só, É aquele outro jogador que vai fazer a contagem. Uau, Olha só o carro daquele outro jogador. E eu acho que deve correr muito aqui no Brick Heaven. Não sei não, Se ela vai conseguir ganhar desse jogador aqui no Brick Heaven. E olha só o que ela disse, O carro dele pode até ser potente, Mas não sou eu que vou dirigir. Então essa corrida já tá ganha. E olha só, gente, Ela escolheu a cor azul pra seguir. E o carinha lá escolheu a rota verde. Eu espero que ela tenha feito uma boa escolha. Uhul, Bora, gente, Olha só o que o desespero não faz. A garota literalmente ativou o modo turbo, E com certeza ela vai ganhar. Eita, Espera aí, Aquele carinha tá chegando perto. E ela disse aqui, Tu vai comer poeira. É, gente, A garota ganhou a corrida. O cara que tava contando disse aqui, Uau, Você é muito boa. Parabéns, Toma aqui o seu prêmio. Oxi, gente, É muita grana. Eu espero que ela devolva agora, né? E ela disse aqui, Eu vou devolver pra todos os jogadores que compraram o Robux falso. É, gente, Eu tenho que dar os parabéns pra ela duas vezes. Pelo esforço dela ganhar a corrida, E por essa atitude de devolver o dinheiro para os jogadores. E eu disse aqui, Parabéns pela corrida. E parabéns pela sua atitude de devolver o dinheiro. E olha só, Aquele jogador chegou e disse aqui, Você aceita correr para a nossa empresa? Você corre muito bem. E ela disse aqui, Com certeza. É, gente, Pelo menos eu fico feliz de poder ter ajudado ela aqui ainda. Pra gente estar ativando essa nova função aqui no Brick Heaven, A gente vai vir aqui nessa casinha, né, gente? Vamos pegar um terreno aqui, né? E eu vou pegar, gente, O terreno 23. 23, é, 23 mesmo. Vamos ir aqui e vamos pegar uma casa aqui no Brick Heaven. Que seria, gente, Essa casinha aqui que eu adoro pegar ela. Porque ela tem umas funções secretas aqui. E a gente vai entrar aqui dentro dela, E eu vou mostrar tudo pra vocês, Que a gente pode estar colocando aqui dentro dessa casinha aqui. Que vai ficar uma belezinha, gente. Vamos entrar aqui na nossa casinha aqui do Brick Heaven. Que tipo, Ela parece uma casinha de boneca, né, gente? Vamos entrar aqui e vamos abrir a portinha aqui do fundo. E prontinho, Entramos aqui na nossa casinha. E agora a gente vai fazer o seguinte, Vamos dar uma implementada nela, gente? Vamos colocar aqui uma cor rosa, Porque eu adoro a cor rosa, Como vocês podem ver, né? Até minha bonequinha tá com a roupa rosa aqui no Brick Heaven. E prontinho, gente. Olha só como minha casinha ficou aqui no Brick Heaven. Ela ficou toda rosinha, Ficou parecendo a casa da Barbie mesmo aqui no Brick Heaven, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, Nós vamos vir aqui no fundo e vamos utilizar Essa função aqui e vamos mudar o fundo. Deixa eu ver aqui qual seria esse daqui, gente. Esse aqui seria um parquinho. É, como eu não tenho filho aqui no Brick Heaven, né, gente? Eu vou mudar aqui pra segunda. Deixa eu ver como que é a segunda aqui. É, eu não quero plantar aqui não, gente. Deixa eu mudar aqui de novo. Deixa eu colocar aqui. Eita, gente. Isso daqui ficou muito bom no Brick Heaven. Deixa eu ver a última opção. Pra mim não ter que trocar novamente, né? Vamos ver aqui. É, seria aquele um que a gente já tava. Então, gente, vai ser o terceiro mesmo. Deixa eu esperar aqui alguns segundinhos. E vamos clicar aqui e vai aparecer nossa banheira aqui no Brick Heaven. E agora a gente vai vir aqui, gente. Como vocês sabem, essa casa aqui tem muitas funções também, né? Deixa eu vir aqui. Vamos mudar aqui, gente. Vamos colocar na cor rosa. É, não ficou na cor rosa, mas tudo bem, né, gente? E agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar os propósitos que vêm nas outras atualizações do Brick Heaven. E vamos colocar aqui nessa casa no Brick Heaven. Gente, você já imaginou uma casa da Barbie literalmente aqui no Brick Heaven? E é isso que a gente vai fazer aqui com essas funções secretas que tem aqui no Brick Heaven. E pra isso a gente vai vir aqui na mochilinha e vamos escolher os propósitos, né, gente? Vamos pegar a caixinha aqui e vamos escolher um propósito aqui pra colocar nesse quintal aqui no Brick Heaven. Como eu quero deixar bem iluminado, gente, eu vou colocar algumas luzes aqui, né? Deixa eu colocar aqui, gente. Eu vou escolher essa luz branca. Não, gente. Eu vou escolher a cor rosa, né? Vamos colocar a cor rosa aqui. Isso aqui é rosa, gente? Não, não é rosa, não. Eu acho que isso aqui é salmão, gente. Mas eu acho que tá bom, né? Eu acho que fica bem legalzinho. Vamos colocar aqui uma outra luz aqui, gente, que vai pra ficar bem legal, né? Deixa eu colocar aqui nesse lugar aqui. Vamos ver se aqui vai ficar bom, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver se aqui vai ficar... Ah, é. Ficou bom, gente. Vamos colocar outras coisinhas aqui pra ficar bem legal aqui. O nosso quintal aqui da nossa casinha aqui no Brick Heaven. Mas antes, gente, deixa eu abrir aqui a minha churrasqueira porque eu tô com uma fome, sabe? Deixa eu ligar isso aqui e colocar alguma coisa aqui no Brick Heaven, sabe? Porque senão eu vou morrer de fome aqui. Aí não dá, né, minha filha? Isso aqui dá um trabalhão que vocês nem imaginam. E eu vou escolher, gente, o hambúrguer. Mas eu acho que eu exagerei muito na temperatura aqui no Brick Heaven, gente. Eu deixei pegar fogo, literalmente, o meu hambúrguer aqui no Brick Heaven. Eu não sei que gosto vai ter, mas vai ser assim mesmo. Eu tô com muita fome e vai ficar desse jeito mesmo. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos escolher mais coisas pra tá colocando nessa casa aqui no Brick Heaven. Que tem algumas funções secretas, né, gente? Vamos pegar aqui nosso props novamente. Vamos pegar a caixinha e vamos pegar algumas coisas pra gente tá colocando na nossa casinha aqui no Brick Heaven. E vamos colocar, gente, algumas coisinhas aqui. Pera aí, pera aí. Eu acho que isso aqui não fica legal. É, fica legal sim, gente. Isso aqui vai ficar muito legal. Isso aqui seria um puff. Olha só que bonitinho, gente, que ficou isso daqui. E vamos colocar um outro aqui desse lado, gente. Pera aí. Eita. Gente, chegou uma garota aqui na minha casa do Brick Heaven e tá me chamando pra um bazar no centro. Eita, minha filha. Deixa eu perguntar pra ela que tipo de bazar é esse aqui no Brick Heaven. E eu disse aqui que bazar seria esse, né, gente? Vamos ver se ela vai me responder aqui no Brick Heaven. Deixa eu vir aqui por enquanto, gente. Gente, é, eu ia colocar um puff ali, mas aqui seria uma entrada, né, gente? Não ficaria muito legal não, né? Tipo, se alguém passasse aqui, ia dar de topo com o meu puff aqui no Brick Heaven e ia ficar muito chato. Tipo, a pessoa ia acabar sentando aqui e ia ficar muito estressado, né? E olha só o que ela disse, de objetos e roupas etc. É, gente, eu não vou lá agora não, porque tipo, eu tenho muito trabalho na minha casa aqui no Brick Heaven. E eu vou falar aqui pra ela. E eu disse aqui pra ela, eu tô muito ocupada. Se quiser me ajudar a decorar minha casa... É, gente, vamos esperar a resposta dela agora aqui no Brick Heaven, né? Deixa eu vir aqui que eu tenho muita coisa pra fazer aqui no Brick Heaven. Deixa eu ver. Aqui ficou bonitinho o nosso puff. Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais aqui no Brick Heaven. É, aqui... Vamos colocar luzes, gente? Vamos pegar umas luzes aqui. E olha só, gente, a garota disse aqui, eu vou ajudar. Espere só um pouco, já volto. E eu vou colocar algumas luzes aqui nesse lugar, gente. Vamos ver se eu já consigo colocar aqui. Oh! Olha só que bonito que tá ficando isso aqui, gente. Uau! Uau mesmo! Deixa eu ver se eu consigo colocar uma aqui também. Vamos colocar aqui. Eita, gente! Que bonito que tá ficando a minha casinha aqui no Brick Heaven. Vamos colocar mais props aqui nesse lugar, né? Deixa eu colocar exatamente aqui. E vamos colocar aqui também. Uau! Uau, gente! Gente, a minha casa vai ficar literalmente parecendo muito com a casa da Barbie aqui no Brick Heaven. Eita! É! Eu tenho dois hambúrguer aqui, gente. Ainda bem que eu coloquei, né? Porque, tipo, vai que a garota quer comer também aqui no Brick Heaven. Deixa eu vir aqui, gente, que eu tenho muitas coisinhas pra tá colocando aqui no Brick Heaven, né? Deixa eu vir aqui nos props. Porque tem uns props aqui que tem algumas funções secretas, gente. Que eu adoro eles. E eu vou pegar a luz aqui, que seria essa daqui, gente. Vamos escolher essa daqui. E vamos subir as escadas. E vamos vir aqui no nosso quarto, né, gente? Porque eu quero colocar uma luz que deixe bem destacada aqui. Deixa eu vir aqui. Um cantinho bem legal. Eu acho que vai ser aqui mesmo, gente. Vamos colocar aqui, né? Peraí, peraí, peraí. Eu acho que não vai dar certo isso aqui, não. Vamos colocar aqui mais pra frente. Gente, minha filha. É pra colocar um só, minha filha. Oxi! Vamos colocar exatamente aqui. Oita, gente! A minha vizinha voltou aqui no Brick Heaven. Mas agora eu vou mostrar pra vocês essa função secreta aqui. Deixa eu clicar aqui nesse botão. Deixa eu tirar a caixinha aqui primeiro, né? Vou tirar a caixa. E prontinho. Tiramos a caixa. E agora vamos ativar essa função aqui. Que seria parar a luz aqui no Brick Heaven. Mas temos vários próprios aqui que tem funções secretas aqui no Brick Heaven. Vamos clicar aqui novamente. E vamos ver qual luz seria o próximo, né, gente? Eu acho que eu consigo parar. É, eu consigo parar. Deixa eu... Peraí, peraí, meu filho. Picarma aí. É, gente. Eu parei na luz azul. Mas será que tem cor rosa? Eu acho que não tem, não, gente. Eu acho que só tem luz vermelha e amarela. É, amarela, verde e azul. E tem rosa. Peraí. Fica, como é que para no rosa? Peraí, gente. Eu tenho que deixar rosa essa luz aqui no Brick Heaven. Minha filha, para, para, paraí. Vamos ver se vai parar no rosa. Não parou, gente. Gente, nós temos que parar no rosa isso daqui, meu filho. Para no rosa. Pelo amor de Deus que eu quero rosa. Eita, gente. A menina não conseguiu colocar no rosa. Como eu não consegui? Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Se ela conseguiu, eu vou conseguir também, né? Vamos ficar aqui. Eita. Paraí, paraí, paraí. Parou, gente. Consegui deixar no rosa aqui no Brick Heaven. E tá perfeito o meu quartinho aqui. Só que temos vários próprios para a gente estar colocando aqui no nosso quarto. Para ficar, literalmente, parecendo o quarto da Barbie, né? Eita, gente. Olha só o que a garota colocou aqui na minha... Comanda, gente. Ficou muito bonito. E ela disse aqui, vizinha. Olha aqui, gente. Ela é minha vizinha? Espera aí, gente. Ela é minha vizinha mesmo aqui no Brick Heaven? Mas deixa eu vir aqui fora. Eita, se ela é minha vizinha é para ter alguma casa aqui no Brick Heaven. Eita, gente. Não é que tem uma casa aqui no Brick Heaven mesmo? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Tem alguma coisa escrita aqui. Eita. Gente, a menina está fazendo uma propaganda aqui. Eita, ela tirou, gente. Ela tirou. Só porque eu estava mostrando, ela tirou. Não. Ela colocou novamente. Ela colocou assim, ó. Bazar no centro. É, mas vamos voltar aqui para a nossa casa aqui no Brick Heaven, né? E vamos terminar de decorar ela aqui, né, gente? Porque esse quarto aqui vai ficar um show de espetáculo. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui nos próprios. Deixa eu pegar aqui a caixinha novamente. Vamos voltar aqui. Vamos vir aqui, né, gente? Eita, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu vou colocar, gente, essa luz bem aqui. Eita, não ficou legal não, gente. Eita, peraí, peraí. Minha vizinha é para ficar certinho aqui no Brick Heaven. E olha só que bonitinho que está ficando aqui, gente. Deixa eu clicar aqui. Vamos colocar aqui nesse lugar. É, eu acho que vai ficar demais luz aqui, né? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui para a gente estar colocando aqui, né? Eu acho que eu vou colocar, gente, essa vela bem aqui nesse lugar. Vamos ver se fica legal. É, não ficou legal não. Vamos ir mais para frente aqui. Eita, olha só, gente. Que bonitinho. Uau, gente. Esse quarto está ficando um show. Eita, gente. Olha só. A menina é boa em decorar aqui no Brick Heaven, né? E agora, gente, eu vou colocar uma outra função secreta aqui no Brick Heaven. Deixa eu vir aqui nos props novamente, né? E eu vou colocar esse quadrinho, gente. Olha só que legal isso daqui. Deixa eu tirar isso aqui. E olha só. Quando você coloca esse quadrinho, você literalmente tem um quadro seu aqui no Brick Heaven. E é muito fofinho, gente. Olha só o que eu estou falando. Gente, eu adorei esse quadrinho aqui no Brick Heaven. Tipo, se alguém chegar dentro da sua casa, vai saber de quem que é essa casa aqui no Brick Heaven. E eu adorei essas novas atualizações de props. Porque tem muitos props secretos no Brick Heaven que talvez você nem viu ainda. E vamos vir aqui na caixinha de novo, né, gente? Vamos vir aqui para baixo. Vamos ver se a gente encontra mais algum props. É, teria esse quadro aqui para colocar na parede, né? Que seria um quadrinho também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou colocar, gente, bem aqui do lado. Para que os jogadores vejam que essa casa aqui é minha no Brick Heaven, tá? Olha só que bonitinho. E a garota, gente, está colocando algumas coisas aqui de YouTube. Eita! Isso aqui é bem legal, gente. Aqui temos uma placa de 100k. E aqui temos uma placa de 1 milhão, né, gente? Deixa eu ver se a gente consegue colocar mais aqui no Brick Heaven. Deixa eu ver aqui na minha caixinha. E vamos ver props secretos, né, gente? E para a gente aparecer um gamer aqui no Brick Heaven, eu vou vir aqui nos props novamente, gente. Deixa eu pegar aqui a caixinha de props. Vamos pegar ela aqui, né? E vamos pegar, gente. Vamos colocar uma coisa bem legal aqui para a gente ficar aparecendo um gamer aqui no Brick Heaven. E eu vou pegar a mesa de computador. Só que eu não sei onde eu vou colocar ela. Espera aí, espera aí. Eu acho que aqui tem um lugar bem legal para a gente estar colocando. Não, aqui é o banheiro, minha filha. Aqui não dá. Eita, gente, espera aí, espera aí. Ah, tá. Que coisa estranha. Eu achei que o banheiro era aqui, mas aqui está o banheiro separado, né, gente? O banheiro não. Aqui seria o local para a gente fazer nossas necessidades no Brick Heaven. Mas espera aí. Computador. Eita, a menina está falando aqui vizinha. O que será que ela quer aqui no Brick Heaven, né, gente? Espera aí, espera aí. Aqui temos a nossa mesa aqui normal do Brick Heaven, né? Deixa eu vir aqui. É, parece que eu não tenho lugar para eu me colocar aqui não, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar exatamente aqui nesse lugar. Deixa eu clicar aqui. É, acho que não fica tão legal porque ele fica meio atravessado. Minha filha, tira os próprios aqui. Deixa eu clicar aqui novamente para ver se eu consigo tirar. Gente, o negócio está multiplicando. O que eu faço aqui no Brick Heaven, minha filha, para tirar? Gente, eu tirei a minha luz, meu Deus do céu. Vamos tirar tudo isso aqui porque isso aqui não deu certo. Deixa eu botar lá nas minhas luzes, né, gente? Porque eu quero minha luz rosa de volta aqui no Brick Heaven. Tomara que ela fique rosa. Não, gente, eu perdi minha função secreta da minha luz aqui no Brick Heaven. Só por causa disso. E vamos clicar aqui novamente para aparecer o rosa, né, gente? Que é o rosa que a gente quer aqui no Brick Heaven. Vamos clicar aqui, meu filho. Para aí, para aí, para aí, para aí. Não foi, gente. Quer saber? Eu vou tirar essa luz aqui do Brick Heaven porque eu estou de saco cheio de ficar ponhando luz. Gente, olha só, os negócios estão se multiplicando e não quer sair aqui do Brick Heaven. Que doideira, meu filho. Sai, por favor. Sai. Você me estressou demais já. Vamos tirar a... Gente, eu quase coloquei na luz rosa. Eu quase coloquei na luz rosa. Mas deixa, né, gente? Oxi, ela colocou dois galões de água aqui no Brick Heaven. Minha filha, para que tanta água no Brick Heaven? Mas cadê a garota, gente? Ah! A garota estava no banheiro, gente. Mas o que será que ela foi fazer lá no banheiro? É, lógico, né? Se ela foi fazer no banheiro é alguma coisa que não é para me saber, né, gente? Mas vamos ir aqui e vamos escolher uma coisa secreta aqui no Brick Heaven. E vamos ir aqui de novo nos games, gente. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. E vamos colocar o nosso celular, né, gente? Como vocês sabem, ele tem uma função secreta aqui no Brick Heaven. Vamos colocar ele exatamente aqui. Vamos ver se ele ficou certinho. É, não ficou do jeito que eu queria, mas vamos tirar ele aqui. Vamos colocar ele bem no cantinho, né, gente? Vamos colocar ele exatamente aqui. Deixa eu tirar os meus próprios. E vocês vão entender o porquê seria essa função secreta aqui no Brick Heaven. E olha só, gente. Eu consigo atender o meu celular aqui no Brick Heaven. Tipo, você não vai pegar o seu celular lá no inventário. Você simplesmente vai colocar o Props aqui nesse lugar. E você pode pegar ele em qualquer lugar, gente. E olha só que legal. Tipo, você não precisa perder o tempo entrando aqui no seu inventário no Brick Heaven. E pegar o seu celular, né? Porque isso aqui seria muito mais fácil. Tipo, você monta aí o seu cenário no Brick Heaven. E isso aqui é perfeito, né, gente? Já colocamos ali o nosso celular secreto aqui no Brick Heaven. Que ele tem funções, né, diferentes aqui no Brick Heaven. Vamos pegar aqui outras coisinhas aqui nos Props da gente, né? Vamos ir aqui e vamos pegar o nosso tablet, né, gente? E vamos colocar aqui em cima dessa cômoda, né, gente? Como vocês sabem, a gente consegue pegar ele também, né? Tipo, você tá muito ocupado aí no Brick Heaven. Coloca todos os seus Props aí que você vai utilizar aí no Brick Heaven. E olha só, você não precisa entrar no inventário também aqui no Brick Heaven. E olha só, agora você tá me chamando aqui. O que será que ela quer, né, gente? Deixa eu tirar aqui o meu tablet. Vamos seguir ela aqui no Brick Heaven. Vamos ver o que ela quer, né? Porque, tipo, ela não falou nada comigo. Você fica me chamando de vizinha, vizinha, vizinha. Mas, gente, aqui não tinha uma placa de um milhão? E olha só, só o que a garota disse. Vê o que eu coloquei no seu banheiro no porão. É, gente, vamos lá ver o que essa garota fez lá no banheiro do porão. Porque, tipo, ela tava lá no banheiro. Eu achei que ela tava fazendo alguma coisa lá, né, gente? Tipo, utilizando o banheiro como todo mundo faz aqui no Brick Heaven, né? Vamos ver aqui no banheiro. Uau, gente. Olha só como ela deixou o meu banheiro aqui no Brick Heaven, gente. Ela deixou muito bonito isso daqui. Eu adorei. E eu tenho que falar com ela, né, gente? Tipo, eu não posso deixar ela no vácuo aqui no Brick Heaven. E eu disse aqui pra ela, eu adorei. Vamos vir aqui e vamos pegar outros próprios secretos aqui do Brick Heaven. Vamos vir aqui na nossa caixinha, né? A gente tem muitos próprios secretos aqui, né? Gente, como eu não tenho uma TV aqui em cima, eu vou pegar a televisão. Como vocês sabem, ela funciona também aqui no Brick Heaven. Deixa eu ver, gente. Eu acho que aqui fica bem legal. Uau, tipo, eu vou estar aqui deitado na minha cama assistindo uma TV aqui, né, gente? Gente, isso aqui vai ficar bem legal. Pera aí, deixa eu vir aqui. Eu acho que aqui fica bem melhor pra mim estar colocando a minha TV aqui, né? Mas eu espero que ela fique bem certinho, né, gente? Porque das últimas vezes eu tenho colocado a minha TV e ela tem ficado muito ruim aqui no Brick Heaven. Deixa eu vir aqui e eu tenho que ficar bem viradinha, né, gente? Pera aí, pera aí. Deixa eu tirar esse negócio aqui da casa. Pera aí. A gente vai colocar exatamente aqui nesse lugar. Vamos colocar... Gente, olha como eu falei pra vocês. A minha TV tá ficando torta aqui no Brick Heaven. Não é possível. É... Dessa vez eu consegui colocar minha TV aqui no Brick Heaven. E vamos ligar ela aqui, né, gente? Vamos ver se não comeu nada a TV aqui, né? E vamos selecionar aqui. Vamos colocar numa TV aqui pra gente estar assistindo aqui no Brick Heaven. Seria o Brick Heaven e tal? Não, não quero não, gente. Faz isso aqui mesmo. Survival no Brick Heaven. Porque a gente gosta de uma adrenalina e correr aí no Brick Heaven. E sobreviver, né? Porque aqui no Brick Heaven é todo dia no modo sobrevivência. Porque, tipo, sempre temos uma treta aqui no Brick Heaven, né, gente? E a garota disse aqui. Tô com limite de props. Não posso colocar mais props. Eita, gente. Então eu vou ter que me virar sozinha aqui no Brick Heaven. E eu disse aqui pra ela. Tudo bem, pode aproveitar a casa. É, gente. Vamos vir aqui. Vamos trabalhar aqui no Brick Heaven, né? E como vocês sabem, tem esses props aqui que tem funções secretas no Brick Heaven, né? Que seria a bateria e aqui o nosso piano, né? Teclado. É, eu não sei dizer qual seria. Um piano, um órgão. É, o que vocês quiserem aqui no Brick Heaven, né? Deixa eu colocar aqui, gente, o meu piano aqui no Brick Heaven. E eu vou colocar exatamente aqui nesse lugar. Como eu tirei o próprio de luz lá, eu acho que não vai dar certo, né, gente? Ele teria que ficar em algum canto no Brick Heaven, né? Como eu falei. Eu acho que eu vou colocar, gente, ele lá embaixo, né? Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver em algum lugar aqui no Brick Heaven que eu posso estar colocando ele aqui, né? Porque, tipo, a minha casinha é muito pequena, gente. Será que tem como eu colocar aqui? Peraí, peraí. Eu acho que eu vou colocar, gente, uma guitarra mesmo aqui no Brick Heaven. E eu vou colocar lá em cima mesmo, né? E eu vou colocar, gente, exatamente aqui nesse lugar mesmo, onde eu tava lá, né? Deixa eu colocar aqui, gente. Eu acho... Será que eu consigo mudar minha guitarra de cor aqui no Brick Heaven? Deixa eu tirar essa daqui. Vamos colocar novamente? É, gente. A guitarra eu não consigo mudar ela aqui no Brick Heaven. Mas eu acho que a bateria eu consigo mudar ela sim, tá? Deixa eu vir aqui. Vamos ver se eu consigo colocar a bateria. Só pra vocês verem que tem como colocar aqui, né? Peraí. Eu coloquei aqui a vermelha, né? Vamos ver qual seria a próxima. Se a vermelha também. É, gente. Eu consigo mudar de cor. E eu acho que eu vou colocar bateria mesmo lá em cima. Eu vou tirar a guitarra, gente. Eita, a garota tá com uma guitarra aqui. Eita, mas ela tá com uma cor diferente aqui no Brick Heaven. Peraí, peraí. Isso aqui seria uma função secreta no Brick Heaven? Deixa eu tirar isso aqui, gente. Deixa eu clicar aqui. Eita, gente. Eu tô com uma guitarra rosa. Minha preferida, gente. Uou! Deu certinho, gente. Olha só. Uma dupla sertaneja, não, gente. Uma dupla sertaneja, não. Uma dupla de rock, né? Porque isso aqui não é violão. Eita, minha filha. Essa aqui seria uma função secreta aqui no Brick Heaven também, né, gente? E olha só. Toda vez que eu pego aqui uma guitarra, gente, ela muda de cor literalmente no Brick Heaven. Uou! E eu vou ficar com a rosa mesmo aqui no Brick Heaven. E ela disse aqui. Tem músicas novas. Você viu? É, gente. Eu não vi isso, não. De onde ela viu essas músicas novas aqui no Brick Heaven? Peraí, peraí. Gente, eu tô escutando isso mesmo. Uou! Que legal, gente. Deixa eu mudar aqui. Que seria no F, né? Você clica aqui e ele muda. Uou! Que músicas legais, gente, que tem aqui no Brick Heaven. Eu adorei essa guitarra aqui. Porque, tipo, combinou muito comigo aqui no Brick Heaven, né, gente? E se eu não me engano, gente, a gente consegue pegar essa placa aqui na mão. Deixa eu ver se isso funciona mesmo. É, gente! Nós conseguimos pegar essa placa na mão aqui no Brick Heaven. E olha só o que tá escrito aqui. Prêmio de assinante. Uau, gente! Isso aqui é muito legal. Eu vou colocar, gente, a placa de um milhão. E vamos ver se a gente consegue pegar ela, né? Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar isso aqui primeiro, gente. E vamos colocar a placa de um milhão. Porque a garota tirou a placa de um milhão aqui no Brick Heaven. E vai ficar exatamente aqui. Vamos ver se ela vai ficar reta. É, não ficou reta, minha filha. Pra ficar reta aqui no Brick Heaven. Vamos deixar assim mesmo, gente? E vamos pegar a nossa placa de um milhão aqui no Brick Heaven, gente. Olha só! Eu tenho uma placa de um milhão, literalmente, aqui no Brick Heaven. E essa função de pegar ele na mão, gente, é perfeita aqui no Brick Heaven. E aqui nesses props temos várias coisas que a gente pode estar colocando que tem funções secretas aqui no Brick Heaven, tá, gente? Você pode dar uma olhada aí que tem vários mesmo que eu tô falando, tá? E eu adorei essa atualização de props que tem no Brick Heaven. Porque, tipo, você pode colocar sofá, você pode colocar cama. E tem vários outros itens aqui no Brick Heaven que você pode estar decorando a sua casa do jeitinho que você quer aqui no Brick Heaven.